Ô meu parceiro, vem cá. Você está precisando fazer um dinheirinho extra? Sabe aquela renda que vai te ajudar no final do mês a pagar todas as contas? A levar a gata a comer fora? Aí no cineminha? Então vem comigo que eu vou te ensinar uma coisa muito legal para você ganhar dinheiro em casa usando apenas seu celular ou seu computador. Hoje eu vou mostrar para vocês a Blaze. A Blaze, para quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você pode colocar o seu dinheiro, duplicar, triplicar, quadruplicar e ganhar muito mais de uma forma muito legal. Jogando. Pois é. Só que esse site é só para maior de 18 anos. Então se você não for maior de 18 anos, nem tenta meu parceiro. Fica longe. E um jogo que me deu muito bem é o Crash. Basicamente você tem que prever que horas esse gráfico vai crashar. Isso você consegue passando bastante tempo no site, estudando bem os gráficos. Aqui embaixo no interior mostra todas as últimas quebras que teve. Você pode ver que quebrou bastante. 1, 1, 6, 1, 15. Então como é que funciona? Eu vou colocar aqui 2 mil reais e vou começar a jogar. Olha só. Conforme o gráfico vai subindo eu vou ganhando. Eu vou esperar pelo menos duplicar o que eu coloquei e aí eu vou tirar. Só que isso pode crashar em qualquer momento. Meu dedo está coçando e eu vou parar. Chega. Caraca, mano. Coloquei 2 mil reais e ganhei 3 mil. Saí com 5 mil reais, maluco. Muito legal, né? Agora, se você quiser jogar também para você depositar geral, é muito fácil. Clica no botão vermelho aqui de depositar. Tem vários métodos como Pix, Pipay, boleto bancário, cartão de crédito, entre outros. E a novidade é que só para quem utilizar o meu link que está aqui na descrição vai ganhar um bônus de boas-vindas. Esse bônus basicamente vai dobrar aquilo que você depositar. E aí você vai ter um dinheiro para conseguir aprender a usar o site e ganhar muito mais. Só que esse bônus de boas-vindas vai até 1 mil reais apenas. Então coloca 500 que você vai ganhar mais que 500. Vai ficar com 1 mil e boa sorte. Então é isso aí, rapaziada. Estamos juntos e vamos ganhar na Blaze comigo. Você está toda vaidosa, Vitória. O que aconteceu? Deixa eu te perguntar. Você me acha bonito? Calma aí. Eu? Você está perguntando. Não, João. Eu estou perguntando se você acha bonita. Eu acho que você... Entre você e sua irmã gêmea eu acho que você é a mais bonita. João, a gente chegou. Mas... Eu coloquei até cílios. Você viu? Sim. Ok. Eu gostei. Então está bom. Era só essa pergunta. Você acha isso bonita? É, mas... Eu não sei. De um tempo para cá eu estou me sentindo... Eu não estou me sentindo tão bonita, sabe? Sim. Enfim. Eu estou lá embaixo. Qualquer coisa se precisar de mim, ok? O que foi isso, mano? A Vitória está toda estranha. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o Gabriel. Com certeza ela está com a autoestima abaixo. Meu Deus do céu, mano. O que? Ela já está lá em cima, tem 40 minutos se arrumando e até agora nada. O pior é que ainda é meu quarto. Eu tenho que sair do meu quarto para ela se arrumar. Pois é. E a Vitória vai se arrumar rápido. Esse dia eu estranhei e ela está muito vaidosa. Então... A pergunta é... Será que ela está muito vaidosa ou será que ela está com baixa autoestima? Porque ela veio perguntando para mim se eu achava ela bonita. E se eu achei que ela ficou mais feia de lá para cá. Uma coisa assim. Que papo estranho, João. É, então... Mano, falando nisso, você nem acredita o que veio hoje de manhã. Hum, fala para mim, meu parceiro. É, você sabe o que eu vou falar. Não. É verdade, você nem imagina. Não. Não, não é com o cinema. É. Tem que rolar um pouquinho para aquele drama que ele tinha. Vamos rolar um pouquinho. O que você viu? Ela estava sentada, né, olhando umas fotos. Aí eu cheguei de curioso atrás dela sem ela perceber. Uhum. Você não acredita o que ela estava vendo. Eu te dou uma chance para você acertar. Ahn... Do Natan? Do Natan? Do Natan. Oxi. Isso, senhor. Do Gabriel, com certeza. Do Gabriel. Não, não só do Gabriel. Eles juntos, tá? Nossa. Por que o Natan do nada? Tem alguma coisa que você quer contar para a gente, né? Alguma coisa ou nada? Não, e tem um detalhe. Eu vi ali de canto uma lágrima escuro. Mentira. Será que ela não superou ainda, Vivian? Eu acho que não. Eu estou pronta. O quê? Ela ficou 40 minutos e ela não mudou nada. Não, como não, gente. Eu até dei um jeito no cabelo. Sabe o que eu estava pensando? Deixa eu te perguntar. Hum. Você sabe se o Gabriel gosta de cabelo curto ou cabelo longo? Porque eu cortei o meu cabelo, mas o meu cabelo... Sei lá. Ah, não. Vitória. Não é possível. Pelo amor de Deus. Só falta agora você pintar o cabelo de ruivo e botar uma lente azul. Não é porque a gente estava pensando em fazer isso. O quê? Ah, não. Não, não, não. Não é um ruivo. Não é um ruivo. Mas é um ruivo, sabe? Não sei. Vitória. Você é muito gada, velho. Você é muito gada. Lógico que não. A gente tem que mudar o visual, não é? Você não acha? Uma coisa é mudar o visual e a outra é virar gada. É. Eu não sou gada. Ei. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou me cuidando. Eu estou me cuidando. De homem para mulher. Supera. Ai. Ai. Mas, João, me atualiza dessa treta aí do Adu. Eu não estou me cuidando. Mano, ele roubou o meu tênis. Como assim? Sabe aquele tênis verde original? Nossa, bonito para caramba. Exato. Sumiu. Só que eu vi ele usando várias vezes. Uhum. E eu vim pedir o tênis de volta. E ele tinha vendido o meu tênis para alguma pessoa. Por que aquele tênis não tem o tênis? Pera, já... Já respondi. E aí? Por que ele está com a Juliette? Ele me levou um saco no olho. O quê? Não. Existe, tá bom? E aí, João? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Melhorando? Melhorando? Não. Já melhorou. Já melhorou. O que você está jogando? Ele está jogando. Ele tomou um soco. Você não contou para eles? Não. Não. Enfim. Deixa eu ir para lá. João, eu vim te perguntar uma coisa. Você estava na festa ontem da galera? Entendi. E era só vocês mesmos? Ou tinha mais algumas pessoas aleatórias na festa? Ah, estava agente. Só que tinha um pouco mais de gente lá. Sim. Não é muito próximo. Entendi. É porque... A gente descobriu... Na verdade, a gente achou cigarro. Tá bom. Eu acho que é o Renato. Enfim. A gente encontrou cigarro lá. E descobriu que era do Maradona. Você viu o Maradona fumando? Não, não vi. Não, viu? Alguém viu o Maradona fumando alguma vez? Não. Enfim, o cigarro era dele. E quando eu fui devolver o cigarro, ele me falou que alguns da nossa galera foram pedir cigarro para ele. Alguns? Sim. Mais de um. Mais de um. Não foi você, não é, João? Você está louco? Eu nem mexo com essas coisas. Minha mãe me achei totalmente errado. Eu não estou com essa Juliette, esse traje aí. Não, na sério, João. Eu só estou com Juliette, só por causa do outro. Ok. Mas você não viu ninguém fumando nada? Não. Isso eu ia te falar. Porque eu acho muito errado isso. O negócio de fumar e tal. Então ok. Bom, mais um tempo perdido. Beleza, não tem problema não. Obrigado. Obrigado. Espero que você melhore. Melhore, rapaziada. Se souber de alguma coisa, avisa a gente, João. Beleza. Pode ir. Vai vir um monte. Oi. Eu... Fala. Os caras estão pedindo 100 reais. Você consegue me emprestar? Consegue. De novo? O que é isso, cara? Mais 100 reais. Ai, caramba. Ok. Eu estou filmando o peixe de você agora. Ok. Beleza. Mais um chiclete para mim. É o último? Sim. Valeu. A garota é meu. Vocês viram que o João me chamou para... Sim. É só isso? Mas por quê? Foi de boa? Não. Não. Ah, mano. Primeiro ele rouba o meu tênis. Agora ele vive me pedindo dinheiro emprestado, mano. Eu falo aqui. Não sei quem está pedindo dinheiro emprestado. Não sei quem quer que ele dê dinheiro. Caraca, mano. É? O João pedindo dinheiro e roubando, mano. Então... Mas falando nisso, sumiu 100 reais na minha casa. Ontem mesmo. Hoje. Hoje? Que eu tenho um dinheiro guardado aqui. Tipo assim, eu guardo um dinheiro embaixo de um copinho meu que tem um boneco falso. E quem sabe onde é que fica o Pablo, a Dura e o Punheta. Então você está achando que foi ele? Eu não sei se você está contando essas histórias aí. O que está acontecendo com o João, mano? Não sei. A gente tem que descobrir. Vitória, não era para você estar lá embaixo? Oi. O que você está fazendo aí? Eu estava procurando uma coisa. O que você estava procurando? Ele estava procurando, gente. O que é isso? Procurando o quê? Procurando o quê? Eu posso procurar? Pelo amor de Deus. Tipo assim, o quarto do Gabriel, o senhor Gabriel é meio estranho, né? Era para a gente estar lá embaixo jogando imagem em ação. Mãe está procurando uma blusa. Ok. Vitória. Vamos. Supera. A Joana não é assim que funciona. Supera logo. Por favor. Espera. Se fosse para superar da minha parte, eu já tinha superado faz tempo, né? Ah, Vitória. Você está se pagando de superada, mas você gosta dele, velho. Eu não estou pagando de superada. Hum, Vitória. Eu estou tentando superar de diferente. Cara, supera. É o que o JC está falando. Não tem o que falar de diferente. É, a gente se entende, né? A gente tem uma vacuna agora. Exatamente. O meu refúgio foi os meus amigos. Todo mundo tem um refúgio. Hoje eu já estou bem, sabe? Então... Seu refúgio é quem? Quem quer seu porto seguro? Não sei. Eu não tenho. Ah, eu gosto de ficar com vocês, mas ele sempre está perto. Não dá para você superar uma pessoa que você está do lado o tempo todo. É verdade. Mas essa é a ideia de pintar o cabelo de vermelho... Para com isso. Você é bonita do jeito que você é. Eu queria mudar um pouco. Ok. Enfim, eu já sei o que eu vou fazer. Daniel, eu tenho uma missão para você. Tenho uma missão para você. Essa semana você vai trazer uns 3 ou 4 amigos aqui em casa. E a gente vai fazer um reality show para desencalhar a Vitória. Caraca, mano. O que você acha? Foda. Eu topo demais. Então essa semana a gente vai trazer uns meninos bonitos. Fique bonita, pelo amor de Deus. Fique bonita. Que tem um carro para levar você a passear. Não sou interesse. Ok, mas tem que ter um carrinho para levar você a passear. É legal. Uma R8, uma Porsche. Nossa. Na sua idade o cara já tem que ter um carro. Sim. Você está com 19 ou 18 anos. Não, que 19. Tem 18 anos. Enfim. Então essa semana você arruma vários amigos e a gente vai fazer um reality show. Fechou. Da Vitória desencalhando. E olha, não quero ver o Gabriel sentindo ciúme de nada.